Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema Despreze a mulher que te despreza. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas vai se tornar também um homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Veja bem, quando eu digo despreze a mulher que te despreza, veja bem, essa é a mulher que te despreza, ela te dá desprezo, ela não está fazendo joguinho, porque quando é um joguinho feminino, em alguns casos, até que vale a pena você insistir. Mas eu não estou falando de joguinho feminino, eu estou falando daquela mulher que te despreza. E eu vou te dar três pontos, três aspectos, três razões pelas quais você deve desprezar a mulher que te despreza. Que pode parecer óbvio desprezar que nos despreza, mas na prática muitos homens rastejam para esse tipo de mulher que despreza eles. Então vamos lá. Título do vídeo de hoje, despreza a mulher que te despreza. Por quê? Primeiro, ela não te ama. Vou ser direto o assunto. Se ela te despreza, ela não te ama. Não venha me dizer que ela está confusa, que ela está num mau momento. Não me venha com essa história. Ela não te ama. Se ela te despreza, ela não te ama. Isso é fato. Segundo, segundo, ela não tem a mínima consideração por você. Ela não te considera nem como ser humano. Por que você vai dar atenção a essa mulher? E em terceiro, o pior de tudo é que ela se acha melhor do que você. Cara, se ela te despreza, ela se acha melhor do que você. Você é algo insignificante para ela. Ela tem outras opções melhores. Então ela se acha melhor do que você. Porque se ela não fosse melhor do que você, automaticamente ela não te desprezava. Ela ficava com você. Então por que você vai dar atenção a esse tipo de mulher? Então repetindo, o título de hoje, do vídeo, foi Despreza a mulher que te despreza. Por quê? Em primeiro lugar, ela não te ama. Segundo, ela não tem a mínima consideração por você. Como ser humano. Terceiro, ela se acha melhor do que você. Agora eu lhe pergunto. Para que ficar do lado dessa mulher? Para que insistir com essa mulher? Não tem sentido. É totalmente irracional. Ok? Bom, espero que tenham compreendido a mensagem desse vídeo. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, Nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.